O Luiz Responde está na área para ajudar todos vocês. Fala família, Luiz Zucro na área, tudo bem com vocês? Pessoal, já sabe né? Tô com o notebook aqui, é porque nós vamos responder perguntas ao vivo pra vocês. Ao vivo não né, mas por vídeo pra vocês. E nada mais nada menos do que o Luiz Responde número 13 que estamos aí. Eu queria falar pra vocês um negócio muito importante, antes de tudo, 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 tudo. É, muito obrigado pelas mensagens que vocês mandaram no último vídeo. Obrigado mesmo, no último o Luiz Responde no caso. Matheus Duarte, depois desse vídeo nunca mais aconteceu as brigas entre os dois Luiz. Muito obrigado, eu que agradeço. RH gente, parabéns Luiz, ótimas dicas, lambejos na Texas e na Nevada. Obrigado também. E mais um monte de coisas bacanas que vocês mandam pra mim direto. Então, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações e tudo que vocês já conhecem. Certo? Sem mais delongas, vamos responder coisas pra vocês. E aí vai. E a primeira pergunta veio do João Cordeiro. Que é o seguinte, vou apreviar que a pergunta é longa. Ele falou que ele tem um labrador. O labrador tem um senso de cão de guarda muito aguçado e que parte pra cima das visitas, principalmente se for do sexo masculino. E por aí vai. Já sabe, né? Nunca chegou a atacar aquele cachorro que vocês já conhecem. Um cachorro extremamente inseguro, que usa desses artifícios pra mostrar que ele tenta ser seguro, mas que na verdade nada disso tá acontecendo. Como resolver esse problema? Principalmente mostrando pra ele que ele não precisa nem ser seguro, nem inseguro. Que ele tem um bom dono que é seguro por ele também. Que vai transmitir essa segurança muito mais fácil pra ele também. E que ele não precisa se preocupar com nada, com presença de pessoas, presença de outros animais. Não vai querer brigar, não vai querer fazer nada. Simplesmente viver de boa. Esse é o primeiro passo. Tem muita dica aqui no canal sobre isso. Um segundo passo, se isso acontecer com muita voracidade, com muitas vezes de repetição, quer dizer, é corrigir. Então, mas primeiro a gente mostra o que é o certo, o que é ele tentar ficar de boa, mudar a energia dele, dar mais tranquilidade, mais obediência, mais disciplina. E depois a gente pensa em corrigir toda vez que ele errar. A correção não é bater, não é machucar, não é nada disso. É simples de você mostrar. Não gostei. Muda a energia dele. Tá? Importantíssimo. Muito da hora a sua pergunta, por sinal. Mas põe em prática, por favor, né? Tiago Silva Rodrigues. Boa noite, Luiz. Eu tenho o Lhasa Apso, no caso, de sete meses e ele não para de chorar. O que eu deveria fazer para que isso... Para que isso está sendo... O que eu deveria fazer para isso estar sendo eliminado? Beleza, Tiago. Simples. Você já deu alternativas para o seu Lhasa... Tipo, coisas para o seu Lhasa Apso poder fazer para que ele pare de chorar, principalmente de noite. Você já enriqueceu o ambiente dele, já fez passeios suficientes com ele, já destruiu ele, já deixou ele bem educado, bem disciplinado. Você já fez essas coisas básicas? Poxa, se não fez ainda, então faça coisas mais avançadas. Elas ensinem comandos mais legais, mais desenvolvidos, um enriquecimento ambiental um pouco mais complexo. Já fez também? Duvido. Porque se você fez essas duas coisas, não tem por que ter latido. Você vai ter suprido. Necessidade física, mental do seu cachorro, já vai ter feito exercício, disciplina e afeto. Tudo uma coisa só. E o seu cachorro, com certeza, vai ficar muito mais tranquilo, sem precisar chorar. Uma outra pergunta que vocês mandaram, que, assim, na verdade, muitas pessoas mandam, para eu fazer vídeos sobre show, show, tchau, tchau, tanto faz. Pessoal, já tem vídeo sobre eles aqui no canal. Já tem vídeo sobre eles aqui no canal. Eu vou deixar até aqui no izinho, para vocês poderem ir atrás. E, principalmente, não tem diferença no adestramento entre um show show e qualquer outro tipo de raça. Qualquer outro tipo de animal. A base é a mesma. Muita repetição, muita paciência e atitude. Luana Knup. Acho que é assim que fala seu nome. Se não for, mil desculpas. Luiz, por favor, fala um pouco da relação entre adestramento e zootecnia. Falou que muita gente tem interesse nisso. E, realmente, tem mesmo. Vocês caem matando em cima de mim, falando sobre isso. Que eu não falo entre a relação entre zootecnia. Como que foi a minha vida da zootecnia, minha vida do adestramento e por aí vai. E fiquem tranquilos. Eu estou bolando um vídeo muito bacana sobre isso para o canal. Mas exclusivo sobre isso. Porque eu quero colocar um temperinho especial nesse vídeo. Tá? Então, muita paciência. Acredite. E vai dar certo. Tá bom? Obrigado, Luana. Lucas do Vale. Luiz, meu grande amigo. E uma pergunta grande. Vou resumir para vocês. Vou compartilhar com... Não, não, não. Eu vou fazer isso. Tá. Mas tem duas situações que eu não consigo mudar. Não sei o meu erro. Uma. Latido no portão para qualquer ser humano que passa. Duas. Destruir a fralda e se ficar preso por algum motivo. Mesmo cheio de brinquedos. Tá ótimo. Bacana. Vamos pela primeira. Latido para o portão. Tem coisas mais legais que o seu cachorro possa fazer na sua casa, no dia a dia dele, do que latir para o portão? Porque tentar proteger o território dele é uma coisa muito normal. E se ele não tem nada mais divertido para fazer a não ser isso, ele vai fazer isso muito. Com muita intensidade. Então, os pontos que você precisa ter em mente. O enquecimento ambiental tá legal. Os exercícios diários estão legais. Tanto exercício físico quanto exercício mental. Pra daí sim você começar a pensar em corrigir os latidos toda vez que ele vai lá e late. Tá bom? Segundo ponto. Destruição na fraldinha. Basicamente a mesma coisa. Tem coisas mais legais para ele destruir sem ser a fraldinha? Porque eles adoram destruir coisas. O enquecimento ambiental tá em dia? Os exercícios físicos e mentais estão em dia? Disciplina, exercício, afeto, tá tudo certo? Então, aí a gente pensa em corrigir e mudar o comportamento de querer destruir a fraldinha. Pensa nisso. E pessoal, mais uma pergunta que muitos de vocês têm perguntado em relação ao meu método de treino, meu método de adestramento. E também a mesma coisa dos adestramentos, eu vou ter que ler. Eu tô preparando um vídeo com uma pitadinha especial pra falar sobre isso. Eu não quero falar isso só por falar. Tá? Então, fiquem ligados nos próximos dias aí que vai ter vídeo sobre isso. Fiquem tranquilos. E pessoal, muito obrigado por mais essa série de perguntas. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo porque ajuda muito vocês aí em casa. Mandem as suas dúvidas aqui por comentário pra mim. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.